Depois do Ministério Público e do Procon já terem autuado as empresas de ônibus responsáveis pelas linhas interestaduais em Poços de Caldas por não cumprirem o que determina o Estatuto do Idoso em relação à gratuidade da passagem, o assunto também foi discutido na Câmara Municipal do Município. O assunto vem sendo debatido também pelo Conselho Municipal do Idoso, que já havia denunciado as empresas de ônibus, junto às Agências Nacional de Transporte, Terrestre e Reguladora de Serviços Públicos. Seu Paulo Danilo, que é membro do Conselho, além de receber muitas reclamações, também tem sentido na pele o descumprimento da lei. Com relação ao idoso solicitar vaga, então aquela tela da atendente fica virada para ela e ela não dá oportunidade para o idoso, ela diz simplesmente que não tem vaga, mas não comprova para o idoso que não tem vaga naquele determinado horário que ele solicitou. Nós, no Conselho, orientamos sempre que o idoso procure as empresas com uma antecedência razoável para não acontecer esse tipo de problema. Ele explica que muitos desconhecem a lei federal que estabelece que idosos com rendimento inferior a dois salários mínimos têm direito à gratuidade no transporte rodoviário interestadual de passageiros. É normal que o idoso, às vezes, não tenha essa informação. Ou, muitas vezes, o idoso não procura por ter uma renda superior. E existe um outro aspecto que muitos idosos também não desconhecem, que em 2016 o governador do estado promulgou uma lei, foi luta nossa, eu participei das duas últimas conferências estaduais lá em Belo Horizonte, no transporte intermunicipal. O que seria um intermunicipal? Uma viagem que o idoso precisa fazer dentro do próprio estado. Daqui a Varginha, Pousa Alegre, Alfenas ou qualquer cidade da nossa região. Aí, a única diferença dessa lei é que a renda é exatamente a mesma e a única diferença é que ele tem que, é uma vaga destinada ao idoso e uma vaga destinada ao deficiente físico. Além da reivindicação do seu Paulo, ele parabeniza o PROCON pela iniciativa do projeto fiscal por um dia, em que ele foi selecionado para participar. Eu ofereci esse tema da gratuidade como um tema de relevância para a comunidade. E esse meu projeto foi aprovado e eu estou só esperando que o PROCON me chame para me poder atuar como fiscal por um dia. Aí eu vou visitar, provavelmente nós vamos visitar essa empresa aí, que já foi citada várias vezes, e as outras também que prestem esse serviço à comunidade. Para poder ver se a gente consegue conscientizá-lo da necessidade de cumprir na íntegra o Estatuto do Idoso. É um trabalho bastante importante que ele vai estar realizando junto com os nossos fiscais, verificando se de fato a legislação está sendo cumprida pelas empresas. Aqui em Poços nós temos cinco empresas que realizam passagens intermunicipais, interestaduais. Então o seu Danilo vai estar junto com os nossos fiscais participando e verificando de fato como é o trabalho do PROCON em relação às denúncias que nós recebemos aqui diariamente em determinados segmentos. O PROCON de Poços de Caldas foi acionado 40 vezes no ano passado por pessoas que se sentiram prejudicadas, tanto no trajeto em viagens para o Rio de Janeiro quanto para as cidades do estado de São Paulo. São dezenas de denúncias, praticamente semanalmente nós temos algum idoso que procura o PROCON para saber seus direitos, até mesmo realizar denúncia sobre a não disponibilidade do bilhete do idoso. Foram realizadas diversas fiscalizações no decorrer do ano, cerca de três empresas foram autuadas no ano passado e são cerca de 15 autuações. Então de várias fiscalizações realizadas, 15 autuações foram realizadas. As empresas tiveram prazo para apresentar defesa e a autuação pode ser mantida, minorada ou até mesmo extinta pelo coordenador do PROCON, dependendo do que a empresa tiver, as alegações que ela tiver e material, prova material que ela também trouxer aos autos. A assessora do PROCON explica também o que o idoso deve fazer quando lhe for negada a gratuidade. A empresa tem aquele mapa de viagem, quanto está sendo pago, desconto, então tanto do idoso e do jovem, tudo que é a gratuidade, o consumidor tem direito à informação. Então é muito importante que ele busque esse termo de negativa. Existem algumas regras para que os idosos possam requerer esse benefício. Ele tem direito para viagens interestaduais de 50% de desconto, então ele tem que estar comparecendo ao guichê com três horas de antecedência mínimas para estar requerendo esse direito. Passado desse momento, a empresa não necessariamente tem a obrigação de estar disponibilizando a ele o 50% de desconto. Ele tem que apresentar também documento de identificação com foto e comprovante de renda. É bastante importante lembrar que o direito, o Estatuto do Idoso garante a passagem integral ou meia passagem somente para idosos de baixa renda. Então ele tem que estar comprovando toda essa documentação junto à empresa de transporte para também estar requerendo o seu direito. Obrigado. 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 Obrigado.